Senhor presidente, eu peço uma atenção especial, quero falar aqui sobre o PL 262, que foi protocolado no dia 27 de abril, há pouco tempo, pouco mais de 10 dias, que é uma alteração da Lei Estadual 16.037 de 2009. A gente está chamando simplesmente de PL da Ilha, que ele trata sobre a Ilha do Mel. É um projeto importante, um projeto que mexe com o zoneamento da ilha, mexe com as questões das comunidades tradicionais, mexe com muitas coisas da Ilha do Mel, e que o governo já sinalizou que está vindo já na esteira de um amplo debate com a comunidade, com o Ministério Público. Senhor presidente, eu peço aqui, já fiz oficialmente, que a gente tenha um tempo mínimo aqui na nossa Assembleia Legislativa. para... Eu gostaria que o senhor pudesse prestar atenção, presidente Traiano. Enfim, que a gente tenha um tempo mínimo para debater adequadamente este projeto. Tenho certeza que esse pedido não é apenas meu, é um pedido de vários deputados que já escreveram para mim, inclusive, sobre o PL. E a nossa solicitação, senhor presidente, é que a comunidade seja escutada, que a gente possa entender exatamente do que se trata e fazer a Assembleia ter este papel, que é a devalorização das políticas públicas, do aprofundamento do debate. Então, senhor presidente, o nosso pedido é que o projeto fique pelo menos um mês aqui na Assembleia Legislativa, que a gente faça as conversas necessárias, discutemos o governo, discutemos a comunidade, os moradores da Ilha do Mel, para que o encaminhamento, a discussão e a nossa votação sejam valorizadas, sejam fortalecidas. Então, faço encarecidamente, presidente, a deputada Adelmar Traiano, esse pedido à vossa excelência na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente e, hoje mesmo, em matéria veiculada na RPC, o próprio André Gueto, do IAT, responde que não há um óbvio, se não há um problema, a discussão se estender por mais algumas semanas. Então, é isso que pedimos para que os deputados tenham condição de fazer o devido debate, com o devido respeito à Ilha do Mel e o devido respeito aos moradores da Ilha do Mel. Então, fica aqui esse pedido, senhor presidente, agradeço muito a atenção de vossa excelência e de todas as deputadas e deputadas.